12 horas e 16 minutos, vai já virar o relógio, tá no ar a nossa Ronda Policial do Agora. Um jovem de 21 anos foi morto com 5 tiros na cabeça no bairro Vila da Prata, zona oeste da capital. A família diz que ele recebeu uma ligação telefônica e foi ao encontro do atirador, ou seja, era alguém conhecido. Já tem informações para a polícia aí para tentar chegar à autoria de mais esse crime. Quem traz os detalhes para a gente é o Juscelio Paiva. Juscelio. O crime foi no fim da noite de ontem. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem Tiago Guedes Rodrigues, que tinha 21 anos, ele recebeu uma ligação telefônica quando ele veio de bicicleta ao encontro do pistoleiro. Ele parou bem aqui neste ponto, quando foi surpreendido por um homem que efetuou pelo menos 10 tiros contra o Tiago. A maioria atingiram a região da cabeça e o restante as nádegas, o tórax e também os braços da vítima, que caiu bem aqui neste ponto, onde ainda há as marcas de sangue, as marcas da violência aqui na zona oeste de Manaus. Nós conversamos mais cedo, lá no Instituto Médico Legal, com a mãe do Tiago. Ela não quis falar sobre o caso, mas relatou apenas que o filho era usuário de drogas. E ele estava morando há cerca de um mês aqui na área do Vila da Prata com a namorada dele. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para investigar o assassinato, mas até o momento não tem pistas sobre o pistoleiro. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Sair do mundo das drogas não é fácil. Tem droga que causa uma dependência psicológica, uma dependência física e uma dependência mental. A dependência mental é aquela que te faz ter a vontade de usar. E a física é quando você, na abstinência do entorpecente, acaba tendo sintomas como calafrios, enjoo, dor de cabeça, uma série de tremor, uma série de sintomas que fazem com que você vá lá e use de novo o entorpecente. Mas é preciso pedir socorro. Quem é usuário de drogas é doente. É importante dizer para a família parar de tratar o usuário de drogas como uma pessoa sem vergonha. Ele é um sem vergonha. Ele é um... Não. O usuário de drogas tem um problema mental. É uma doença psiquiátrica que é lá prevista no Código Internacional de Doenças. Tem CID e tudo. Tanto o alcoolismo quanto o usuário de entorpecente, o adicto. Então é importante dar ajuda. Agora, volta para mim aqui, por favor, Cris. Volta para mim. Agora, Gesiel que está aí, né? Gesiel, agora Gesiel, devolve para mim para eu dizer uma coisa para você. Não adianta a família se esforçar, sofrer, chorar, pedir socorro e pedir que o usuário pare de usar se ele não quiser. Não adianta o usuário de entorpecente precisa pedir ajuda, precisa pedir socorro. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que passa aquela loucura da cabeça da pessoa que a gente já teve, já tive contato com o usuário de entorpecente, a gente já conversou muito sobre isso. Depois que passa aquela loucura, a vida parece ter um outro colorido. Sai dessa nóia, sai dessa loucura e pede socorro. Pede socorro para a sua vida, para você não acabar como esse jovem que a gente trouxe para você. Um homem foi encontrado morto na manhã de hoje, no Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Ele vigiava uma oficina de manutenção. O local foi revirado e os criminosos ainda levaram um lava-jato. A polícia suspeita de latrocínio. Roubo seguido de morte. Quem traz os detalhes é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, nós estamos aqui no bairro de Santo Antônio, na rua Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus, onde hoje, por volta das sete da manhã, o seu Francisco, conhecido como Chico dos Motores, de 56 anos, foi encontrado morto dentro desta oficina de rebombiamento aqui da rua Santo Antônio. De acordo com o proprietário aqui do local, o seu Antônio, que está aqui ao meu lado, o seu Chico dos Motores foi visto pela última vez, vivo ainda, por ele, às dez da noite, né? Seu Antônio, como é que foi que o senhor chegou aqui no local e o que que se ouviu? Rapaz, eu cheguei e vi ele jogado ali. Eu até me assustei, né? Eu pensei que ele estava dormindo e balancei. Depois que eu fui olhar, ele está com uma faca no pescoço e amarrado. Foi triste, ó. Está tudo revirado aí dentro. Aí só... Foi encontrado também com o lençol? Lençol na cabeça e a faca no pescoço. Aí eu acionei logo a polícia. Como é que está lá dentro, seu Antônio? Está revirado. Deve luta corporal, de certeza. Tentou se defender, mas só que eu acho que é mais do que uma, né? Seu Francisco trabalhava com o senhor, como é que é? Ele só vigiava aí. Ele dormia aí à noite. Entendeu? Depois ele ia trabalhar. Sim, né? De manhã ele já estava para lá. Por isso que eu achei estranho. Quando eu cheguei, eu abri e o cadeado estava para lá de fora. Certo, muito obrigado pelas suas informações. Agora, neste momento, o Instituto Médico Legal chega para fazer a remoção do corpo. Câmeras de segurança aqui podem ajudar aí na investigação da polícia para identificar os possíveis assassinos aí do seu Chico, que foi morto aí brutalmente aqui dentro dessa oficina de rebombeamento. Por aqui, a movimentação é grande, como a gente pode ver, está todo mundo assustado. Pela primeira vez acontece um crime desses aqui nas proximidades. A gente pode ver também aqui, ó, a polícia fazendo toda a investigação. A criminalística aí vai investigar, né, também aí o que aconteceu ainda sobre o corpo aí do seu Chico. A gente sabe que foi, de acordo aí com o seu Antônio, uma facada no pescoço, as mãos amarradas para trás e um lençol sob a cabeça. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar este caso. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno Fonseca. O Bruno diz que a delegacia de homicídios e sequestros vai investigar, porque apesar de terem levado um lava-jato, às vezes as condições em que o corpo foi encontrado e a execução do crime podem identificar um outro caso. Porque a gente conversou também com o Bruno, o Bruno disse que provavelmente esse senhor também era usuário de entorpecente. Então, às vezes, os ladrões, os homens entram para um acerto de contas e roubam alguma coisa para disfarçar o crime, né, e às vezes para poder compensar a dívida que ele possa ter. Então, a gente traz esses casos aí, mas quem vai começar a investigação para poder avaliar se realmente é um latrocínio ou não é a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Se for latrocínio, vai para a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Dois homens foram presos quando transportavam 33 quilos de drogas de Manacapuru para Manaus. Agora, pasmem, a droga estava dentro de um porta-malas que estava sendo rebocado. Só que um reboque, o carro entrou sem precisar dos... Entrou normal, entrou de conta própria. Estava funcionando, estava funcionando. Juscelio, que traz os detalhes para a gente, Juscelio. A droga do guincho, o Marcel Asmar, é como foi batizada pela PM essa apreensão de ontem, que foi feita lá na comunidade do Ariaú, na M70, que liga Manaus ao município de Manacapuru. Dois homens foram presos, eles foram identificados como o Reginaldo Lima de Souza e o Elion Omar da Cunha Siqueira. São esses dois que aparecem aí nas imagens. E eles foram detidos porque, segundo a polícia, eles estavam em um carro guincho e um outro carro era rebocado pelo guincho, esse carro jipe. Só que no porta-malas do guincho, a polícia encontrou 33 quilos de maconha. E a droga só foi localizada porque, segundo a polícia, no momento em que a dupla passava pela comunidade do Ariaú, eles aparentavam estar nervosos e a polícia fez uma abordagem. E durante busca nos veículos, foi encontrado todo o entorpecente. A droga, os veículos e também os suspeitos, eles foram levados para a Delegacia Interativa do município de Manacapuru, na região metropolitana aqui de Manaus, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelo. Na realidade, alguns policiais viram, em patrulhamento, o carro subindo o guincho. Subindo, normal, estava funcionando. Subindo o guincho. Passaram o rádio e lá na frente, quando o guincho passou por outro patrulhamento, por outro carro, eles acabaram sendo parados. O que eu estava perguntando aqui, pô, mas o cara do guincho tem culpa, né? Às vezes a má intenção está só no condutor, é ele que está querendo ser traficante. E o rebocador não tem nada a ver com isso. Mas tem a partir do momento que você é chamado para o guincho, se ele estivesse de inocente, e o cara vai lá e sobe o guincho dirigindo o veículo, né? Aí ele tem que saber, vem cá, qual é o problema, afinal de contas, do teu carro? Está chamando o guincho por quê? É pneu? É o quê? Está superaquecendo? Não. Qual é o problema? O cara vai dizer, ah, eu estou só transportando uma maconha aqui, estou querendo desviar da Blitz, que a Blitz não vai parar guincho para poder fazer a vistoria. A casa caiu, porque a polícia não é boba nem nada, né? Os caboclo que queriam enganar a polícia, aquilo que eu digo, eles vão ali... A casa caiu para ti, mano. É, a bala está lá na fora já, está indo embora, vão embora. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, quando vocês iam, a polícia já estava dando três votos, já estava voltando. Então para com essa história, para com essa cachaça, porque a polícia sabe no olhar quem está errado. Mais droga, viu, apreendida. Na tarde dessa quarta-feira, um homem foi preso com porções de maconha, e de acordo com a polícia, ele guardava droga para os traficantes. Quem traz as informações na reportagem é a Meisha Piyama. Vamos ver. A Mauri Coelho Guedes Júnior, de 23 anos, mais conhecido como Júnior, foi preso por policiais do 12º DIP. Com ele, foram pegos oito porções de maconha do tipo skunk, materiais de embalo, uma balança de precisão e um de chavador, que serve para triturar a droga. Foi uma investigação que a gente já vinha fazendo há algum tempo, e a gente precisou, a gente recebeu a informação pelo Disque 181, informando um novo local em que essa droga poderia estar guardada. E a gente foi conferir hoje, estava chovendo, a gente aproveitou aquela chuva, provavelmente o nosso preso estaria em casa. Então a gente foi lá, e foi recebido por ele mesmo, de fato. Foi lá, bateu na porta e foi recebido pela Mauri. Gritamos pelo Júnior, que é como ele é conhecido no meio do tráfico. Júnior, Júnior, aí a gente tem uma encomenda aqui para você. Aí ele abriu a porta e a gente foi apresentando as nossas credenciais, informando, perguntando logo dele onde é que estava o entorpecente, que a gente tinha conhecimento que ele estava guardando. E o Júnior não esboçou nenhum tipo de reação e confirmou, de fato, que guardava o entorpecente lá na residência dele. A gente acompanhou, foi realizar a busca, e dentro de um cômodo no quarto dele, a gente encontrou essas oito porções de substância entorpecente. O suspeito foi preso na rua 14, no conjunto Beija-Flor, no bairro de Flores 1, na centro-sul da capital. Segundo a polícia, durante a abordagem, a Mauri disse que estaria guardando essa droga para um traficante do bairro Parque das Nações e que, por esse serviço, receberia uma porção dessa droga para consumo. O jovem não tinha passagem pela polícia e foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas. A polícia continua as investigações para descobrir quem é o dono da droga e pede a colaboração da população. A gente vai tentar identificar quem é essa pessoa para quem ele guardava a droga para, aí sim, a gente tentar colocá-los até finalizar o inquérito na Associação para o Trafico de Drogas também. E já tem passagem pela polícia? Se alguém, a comunidade aqui de Flores, da zona centro-sul, quiser realizar qualquer tipo de denúncia, qual o canal? Bom, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia a primeira vez que ele está sendo preso. Talvez por isso ele tenha sido tão, digamos assim, ingênuo no momento da prisão dele. E aí a gente pede para a população, para a comunidade aqui do bairro de Flores e Adjacências, que é o nosso trabalho realizado aqui pelo 12º DIP, que realize denúncias, tanto pelo 181, que é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública, quanto pelo WhatsApp, denúncia da delegacia, que é o 99962-4480. usuário de entorpecentes, mais um usuário que virou traficante para poder sustentar o vício. Essa que é a realidade. Mas não interessa. Virou traficante. Virou traficante. Porque não adianta dizer que eu só guardava droga. Você armazenar, ter em seu poder, enterrar, guardar, obter, para si, para outra, uma série de tipos penais que estão previstos lá na lei do tráfico. Então não adianta você dizer eu só guardava. Você é traficante também. Um rapaz desse que a gente vê, ingênuo, não tinha passagem pela polícia, usuário de drogas, não tinha dinheiro para poder custear o seu uso, provavelmente não queria cometer nenhum tipo de assalto, mas virou traficante. E agora vai responder processo por tráfico de drogas. Vale a pena essa vida? Não vale a pena. 12 horas e 29 minutos, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade com essas imagens que você está vendo aí. Mas amanhã tem mais. Amanhã é sexta-feira. Fica ligado com a gente que a gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço para você. Tchau, beijo, até amanhã.